O que tá acontecendo aqui? Porra é essa, mano? Para, né, meu consagrado? Para, né, mano? Porra! Derrubei um ali. No gás. Derrubei mais um aqui. Morreu não, tô aqui com seu aí. Uai, aqui é o suporte, né, porra? Aqui é suporte. Ó, ressaram ali. Aí, o zumbi, o negócio que... O zumbi, ele fica estonado, tá? Tadinho. O cara tava viajando aqui. Nossa, tadinho desse cara, velho. Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Aqui foi um de berço, mas tem mais. Topo do prédio. Já era, foi de berço. Mano, eu vou fazer a façanha de jogar de Desert Eagle, velho. Certeza que eu vou morrer. Matei, matei, matei. Petelecozinho brabo na testa. Tem mais alguém vendo, velho. Eu só não sei onde ele tá. Boa, 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 God. Ó, tem mais um doidão aqui embaixo, hein? Ah, não. Ah, não. Você tá mexendo com o meu passarinho, rapaz? Você tá com um boi, velho. Tivei a escada. Tirei o azul. Nossa, derrubado. Caralho! Esse cara tava sem colete, mano. Como é que eu deitei o cara com dois tiros de Desert Eagle? Você é louco? Isso aí é tudo fake news, esse tal dessa 380 aí, ó. Tô brincando, cara. Mas é porque ela tá impossível, velho. Ó, desceu um zambi aí. Desceu um zambi aí. Ataque, ataque de dispersão aqui. Ó, tem um doidão aqui embaixo, ó. Gente, eu tô jogando de Desert Eagle e tá dando certo. Que que é isso, cara? Não tô entendendo nada. Não tem um dor de tudo. Quanto é jeito de se livrar da minha... De a sala mortal. Ó, um paluco de cima de telhadinho aqui, ó. Ponto a sua. Amém. Ó o cara... Ó o tiro que eu erro, mano. Boa, boa. Vem tranquilo. Vem tranquilo, pô. Ai, ai. Ai, morri, morri, morri. Nossa, morri. Caralho! Tá! Aí não, porra. Que é isso, cara? Foi de berço. Ah, morri. Derrubei um. Era só esse? Calma aí, doidão aqui, ó. Nossa senhora, de golzinho, tá cantando, véi. O que tá acontecendo aqui? Porra é essa, mano? Para, né, meu consagrado? Para, né, mano? Porra. Oxi. Dois caras aqui sentando o dedo em mim, hein? Erraram todos os tiros, véi. Ai, que delícia. Foi, foi. Derrubei. Deu um subindo ainda. Estou apontando o paci. Ai, eu errei tudo que sei. Quebrado. Caralho, desenho de gol tá muito massa, véi. Olha lá, ó. Lá no azul. Eu tô com duas placas só. Derrubei. Ai, fudeu, guys. Fudeu, guys. Fudeu não, guys. Caralho, véi. Tragédia. Acho que eu vou ter que passar na loja. Cuidado, Fredão. Tem os caras cravadas aqui. Derrubei um ali. No guys. Derrubei mais um aqui. Morreu, não. Tô aqui com o seu, véi. Nossa, salvou eu, pô. Ah, e aqui é o suporte, né, pô? Aqui é suporte. Vou na loja trazer os seis. É, eu ia na loja. É que é um zumbi do meu lado. Lá tem outro. Cara, é muito bizarro. Ó, ressaram ali. O zumbi, ele fica estonado, tá? Ele não taca. Vai taca. Esse impio dele não deixa tu tacar nada, véi. Ah, não deixa? Porra! Caralho. Parecia até uma irreverência esse aí, véi. Rola. Salvo marcado. Cultura de radar. Mano, parece que sei lá, véi. Tá na gringa, parece que o bagulho não responde. Realocando. Eu, parece que eu não sei o tanto, é que não é isso? Minha internet é uma merda mesmo. Cansa de morrer, não, gringola. Matei o cara duas vezes já. Ele vai ser revivido da terceira. Olha lá. Puta merda. Eu vou na frente. Tá aqui, véi. Tá aqui. Tá indo. Aonde? Ah, não. Vou pegar esses gringos, véi. Morri. Nossa, os caras vazaram, véi. Boa, gringola. Tá próximo 70 de novo. Não, mas ele desceu com a fúria. Ai, eu trollei, viu? Tentei finalizar o cara de Desert Eagle. Morri pra caralho. Ah, não. Ah, não. Tá louco. Ó, tem uns revés aqui, ó. Segurei a gente no prédio. Derrubado. Não, ataque. Tá calado. Ah, não. Abriu. Ah, não. Gringola. Você não tá restando na minha frente, não. Gringola. Eu derrubei um aqui. No chão. Ai, você já bateu o fio aqui. Você viu? Em cima da gente. Os vampiros. Os vampiros, ó. O que que o zumbi tá fazendo aqui, mano? Mateu o zumbi no soco, mano. Nem fudendo. Porra, o bagulho mais rompê contra o zumbi é aqueles dois bastãozinhos, ó. RPB é pra reabastecerem. Porque esses bastãozinhos é sacanagem, velho. Tá. Mega pé. Com toda a música. É o pé de pé. Tem um cara em cima da torre lá, o exótico lá. Não, tá brincando. Já era, já era. Seu companheiro... Não, acho que é o melhor desencontro de orar, né, velho. Ai, o bote pra caralho. Olha lá. O cara sem escudo é dois tiros, velho. Onde já se viu um negócio desse? Não tá restando um amigo aqui, não, né? Tava. Coitado. Derrubei um, derrubei um. Tô sem shield. Tá aqui, ó. Na minha frente. Já era, já era. Nossa, Corvo. Tem mais um aqui em cima de nós. Em cima de nós. Em cima de nós. Aqui, ó. Chegou a ver? Boa, 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 boa. É isso. Cheguei a ver ele lá no inferno, Corvo. Deixa pra ver mais que depois vai demorar um pouco. Bora. Pera aí que... Derrubar desse aí. Tadinho. O cara tava viajando aqui. Nossa, tadinho desse cara, velho. Nossa senhora, que bala. Nossa. Puta que pariu, mano. E, ó, aqui tem, aqui tem. Derrubei um na loja. Derrubei dois. Derrubado. Finalizei esse aí. Vai pro lado. Derrubado. Ah, essa arma aqui, vou ensinar pra vocês, ó. Se liga. Derrubei dois aqui. Não foi bonito o que eu queria, não. Ai. Ai, ai. Porra, quase que eu fui de berço. Não é essa porra nenhuma. Ó o esquadrão, hein? Brabo ou não? Ó, ressoa aqui, ressoa aqui, ressoa aqui. Bora. Need for speed. Most wanted. Você está sendo procurado. Olha isso. Caralho, mano. Meu Deus. Need for speed. Most wanted. Bateu, bateu. Fecha ele, fecha ele. O que o cara falou assim, mano? O que o cara me vazou? Nossa, esperado, né, meu parceria? O que é isso? Véi, eu vou enxergar a cabeça dele aqui, quer ver? Derrubei um amigo. Ó, derrubei o que não tá com o escudo. Agora vai, ó. Derrubei. Derrubei, derrubei. Mano, que gunfight bizarra, véi. Meu B1. Quero dar um caído aqui na esquerda. Boa, tem dois. Já era, já era. Na loja, hein? Sem azul. Tem um na... Na porta aqui, ó. Na porta, na porta. Tem, tem. E tem um doidão por cima ali, ó. Já era o doidão. Ai, caralho. Acabou comigo aqui. Não, não, não. Nossa senhora. Fudeu, guys. Puta, que pariu? Que que eu fiz? Que isso, porvão? Tá vivo? Opa. O cara tá em cima ainda? Ah, não. Ah, não. Nossa, acabei com o cara que a gente matou aí. Cara que me matou. Ele tá em cima. Caralho, que cara mais exótico, mano. Não tô entendendo. Mano, esse cara é muito louco, véi. Vamos ter que descer downtown. Só tem downtown. Só tem downtown, véi. Olha lá, ele lá, ó. Ele vai tá dentro desse quarto, véi. Não, eu... Não, 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 não. Eu me recuso, eu me recuso. 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 Eita, porra. Calma aí, eu vou deixar... Vou deixar esse aqui, véi. Você pega ele, beleza? Tem mais cara aqui, véi. Só não sei aonde. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Que susto. Que isso? Nossa, você... Você rolou, cara. Onde esse cara tava, mano? Nossa, o acelerando é god demais. Em cima do preste tem. O preste tem tontinha. É, pode subir. Você... Mano, não é possível que esse cara vai ficar escondido até o final, véi. O cara maligno. Mano, ele vai tá dentro de uma... Ele tá deitado aqui, ó. Ah, não, véi. Eu passei duas vezes por aí e não vi ele, pô. Ah, não. Não é possível, véi. Nossa, véi. Que isso, véi. Não, véi. É, pode subir.